Um novo talento do Estádio de Goiás, menino bom, e aqui é a casa da oportunidade, dos grandes talentos. Assim como eu me lembro, como se fosse hoje, quando o Felipe Araújo pisou pela primeira vez no nosso programa. E hoje é esse fenômeno que é pelo Brasil. Então venha pra cá, com força. Ele vem aqui do Estádio de Goiás, ele é da cidade de Inhumas, se eu não me engano, da cidade de Inhumas. Venha pra cá, Tony Silva, vamos bater a palma com as duas mãos, vamos lá. Quero namorar essa menina, só que o pai dela é muito bravo. Tô esperando na esquina, eu só quero essa menina pra descontar meus pecados. Ela tá olhando na janela, fica esperando um sinal. Ela é a estrela que brilha, é a luz da minha vida, dona do meu coração. Ela é linda, é um sonho, ela quer namorar. Eu não quero nada disso, eu não quero compromisso, eu quero é só ficar. Ela é linda, é um sonho, ela quer namorar. Eu não quero nada disso, eu não quero compromisso, eu quero é só ficar. Quero namorar essa menina Só que o pai dela é muito bravo Tô esperando na esquina E eu só quero essa menina Pra descontar meus pecados Ela tá olhando na janela Fica esperando um sinal Ela é a estrela que brilha É a luz da minha vida Dona do meu coração Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Ela é linda, é um sonho Ela é linda, é um sonho Ela quer namorar Eu não quero nada disso Eu não quero compromisso Eu quero é só ficar Eu não quero compromisso Contente de receber um caboclo que não sei Caboclo igual nós Sem prão de tudo Pra vir mostrar seu trabalho bacana Com certeza E esse forrozinho De quem que é esse forrozinho? Oi? De quem que é essa moda que você cantou? Minha, minha Composição minha Ah, você compôs Você escreve também Eu também sou Além de ser cantor E tento Escrever Tá bom Vai do lado desses dois aqui Como é que faz? Tu as feras, né? É fera Verdade Bom, inclusive você vai sentar do ladinho deles Tony Silvio, seja bem-vindo Obrigado, obrigado Eu quero agradecer você, Alisson Toda sua produção Um abraço Brasil Bom, então senta lá e recebe os aplausos da plateia Vamos também